ali já é o resgate depois daquilo ali? é, resgate é fácil porque o cara botou magro, encheu de baio, pios, drena se eu tivesse guardado tua baio até agora ali ó, o evento ia ficar fácil sim é pra isso que é a segunda baio, é uma pra subir no container e uma pro próximo mapa vc, eu dropei minha baio, já deixei sabendo que ela é na molotov reloado reloado Eu vou reloadar! Você ouviu isso? Reloadando 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 Cuidado Cova-me, eu vou pegar a minha roupa Reloadando Eu vou voltar a piorar com o filho do tanque não dá certo não Tá vindo das costas? Nossa, eu vou pegar a minha roupa Vai pegar o Jack, tá vendo? Não vai não, eu tô de olho Será mesmo? Vamos pegar a minha roupa Não vai 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 pegar a minha roupa Reloadando Hum, isso me leva realmente bem Ah, tá mais na frente Ei, o Gabriel vai me matar, meu Deus Fecha Boa, consegui fechar até Mano, o Gabriel tava na viradinha Tava na HS no zumbi Ela tava ali, que inconveniente Reloadando Cara, aqui tem alguma coisa Eu sou muito perigoso Tomar Molo Ih, o Rag perdeu as forças já Foi do restart, perdeu as forças Ele até se curou e não pegou o kit Nem vi na sala da Pils aqui Ó, tem outro kit aqui na sala da Pils, inclusive Eu já tiro idi, ela só Enfim Fale, até Heroes Pule aí, espera, now Nos vemos Vamos existem FIGURA 2 Para que tu pega o DAS e SIFE, então? Não tem ideia Porque jogar de ti joga a defesa, ó Já, já que tu não faz... Vai fazer uma coisa, já que tu não faz questão da vida Vai reforçar o HP aqui Mas, muito melhor agora Eu só peguei a máquina porque eu tava de taco de gol Que eu tenho uma ME10 inom a TV Mano, o secador de cabelo é... uma delícia. Ei, eu estou recolhendo. Hum, eu estou recolhendo. Eu estou recolhendo. Então eu vou descender lá atrás mesmo, né? É, aconselho. Eu vou ficar de chrome e coisinho. Vou ficar aí dentro o primeiro resultado. Vai de tacar fogo aqui assim. Como você não quer na outra. Abraão. Como ele se jogou no fogo antes de morrer. Olha, tem um buraquinho aqui também. Não, mas não tem problema. Eita, calma aí. Ó, ele querendo arranhar. Viu? O bracinho ali. É. Ó, os morro pegando falta. De ok puto contigo aí, ó. Não tem um viloso aqui. Carregar, meu cabelo, ele bateu. Aí ele vem, ninguém está me logo. Eu nem coronhei porque... Fica a bordo. Eu vou recolher. Olha, não se preocupe. Não se preocupe. Eita. Com eita. Eu vou acolher. Não se preocupa, não se preocupa. O que é que é que é que é isso aqui? Se você a chupar, o homem é bagulho. Terra. Pai eita. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Eu vou pegar essa. Eu vou pegar essa. Olha, tinha um cercador aqui dentro. Fusaço. Pra pegar. A arma está aqui. Nossa, pegou esse tiro, cara. Aí, Rag, só abre. Quando tu vem por aqui, por cima, aperta o negocinho. Fica aí esperando que eu abro lá pra nós. Acho que vai vendo que eu estiver chegando lá. Ah, pegou. Já vai abrir sozinho. Vou aproveitar que tu está aí. Eu vou me sentir herdeiro. Nossa, tem outro kit aqui. Ah, o Rag não faz diferença. Ah, sim. Ah, sim. Olha, vem. Ah, K. Eu vou levar a Brad aí. Porque também tu não faz questão. Ah, K e as duas shotguns. Spaz e auto shotgun. Ah, amor. Pegue sua habilidade no ar. Pegue sua habilidade no ar. Olha o Rag ali, velho. Ele entrou aqui? Ah, não. Reload! Eu não tenho nada pra mim. O que você tem? O que você tem? Ah tá vindo. Ai ai. 5 e 8 e a fome batendo. A arica tá desgramada. Deixa eu ver como é que tá o jogo aqui do pessoal. Com a menos, Corinthians tá na frente do Grêmio. Ih rapaz. O Flamengo deu pro Palmeiras o título. Nossa o Botafogo virou o jogo velho. Caralho. Hoje a rodada tá louca. O Corinthians tá ganhando do Grêmio na casa do Grêmio e o Botafogo virou na casa do Bragantino. Rapaz. Esses aí o que eu mais quero que seja tem que ganhar o título é o Botafogo. Não, eu prefiro o Bragantino. tudo é... tem um Grêmio aqui na minha região aqui que é o Barril. O Bragantino também. Palmeira então... Tá louco. Algo... Não vai querer a cabelo não, a gente. Toma. Receba. Eu podia ter hesitado aqui não. Ele vai merecer. Ó o Tark aqui ó. Ó o Vili tá bugado. Calado. Eu vou coronhar o Jock. Eu vou coronhar o Jock. Ficar de Body Block mesmo aí. Caralho. 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 Aqui você vai. Eu não sei o que você sente agora. Eu não vou pegar o chão. Elon. Cova-me, por favor. Cova-me, por favor. Cova-me. Ih, raio que acabou. Eu posso ouvir teu... 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 teu amigo é um tanque aqui. Ó tu ali. Olha aí. Que cara vai dar. Que cara. Que cara e vai sair. Eu preciso de ajuda. E toma. E toma raio. E toma raio. E pega raio. E pega raio. E receba. E aí? Carregou. Deu. Ele tirou. Carregou de miolo. Carregou de miolo. E aí? O cara mandou aqui. Viro. Ele tirou. Não tem melee, a gente improvisa. Vem cá. Tame. Vem pro próximo. Agora. Tame. Vai virar ideia. Ele tá putado comigo e ele vai virar a gente. Ele tá indignado com ela e você tá de AK nele. Sabe o que é chato fazendo a arma? Porque você tem que dar reload e fazer ele errar dois tapas. Tava dando reload ali e fazendo ele errar, velho. Você não gosta de fazer a arma na arma do meu passado, né? Vou matar o mais rápido possível. Reload. Caramba, a mulher é fácil. É, eu vou subir aqui a rotada de uma de 10 aqui. Se ela me tivesse ganho ontem, o Bragantino tava perdendo com o Botafogo. Ah, o Hacker foi pé, meu Deus. Não tem pulo que eu sei, cabeção. Ei, eu estou reloadando. Ah, não se preocupe. Ah, segurou na hora de mar. Olha o Hunter. Pera ali. Que peda! Olha, obrigado, Ellis! Olha! Não pegou! Mentira! Eu vou me pegar aqui, mas vejo aqui mesmo rápido. É tudo bem. É tudo bem. É isso que nossos amigos estão aí. Vai ter que ir lá no evento mesmo, então toma. Depois eu pego a AK aqui, agora eu vou segurar de 12. Take my life. Take my life. Aí tu fica de 12, eu de magna ali para dar certo. Charger em volta. Ó o kitão. Eu vou ter um brinco pra matar o Charger em volta. Reloadando. 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 Ó o rapaz. O GL para o evento. Não, é ignorante. Ei, eu estou reloadando. Oh, não. Oh, não. Eu vou reloadar. Eu estou aqui, ó. Acho que a gente não sabia. Tu veio por aqui, sobe aqui, ó. Espera aí, gente. Quero saber. Reload. É, mal ri, ó. Ó, tem shotgun aqui. O Rádio trouxe a shotgun de lá. Cabeçudo. É, tem outra baile aqui. Compromete. Aí, eu vou acabar. Mas, mas... Eu não vou, mas... Eu vou ficar de short. Eu vou deixar uma quadro apada aqui pra ti, ó. Eu vou de sniper de caça depois. Aqui lá embaixo primeiro. Reloadando! Reloadando! Não vai, ele não tem nada não. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Você vai! Aplausos aqui! O que foi isso? O que foi isso? Ei, eu preciso ajuda aqui! Ei, eu preciso de ajuda aqui! Aplausos! 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 O que foi isso? A granada nem força pode subir Caramba, adonou o head na balada Porra de safado, rapaz Não é tirado Ah, você vai ficar do lado do front Vai matar ele, mata ele Mano, tem um hunter gruindo ali Deu cabelo É demais, né? Mano, mata um tiro mesmo É, deixa os cachorros aqui Porra, tu tá travado atrás do carro ali, velho Que brilho, velho Vou lá pra gente pegar baixo Aliás, outro Caramba Você nem usou um bolo, né, velho Caramba, na frente só tá Dizer que não Opa, pra cá É, eu tava achando estranho o hacker, por que o hacker tá querendo ir? Vamo lá, cara Isso não é engraçado Ah, vou pegar outra pipa aqui Tem duas pipa aqui dentro Ok, armas! Ok, armas! Ei, não se sente bem? Hunter! Hunter! O que você tem? Lá em cima. Não. Não. Vou pegar a cara de volta aqui que o Ragnar não faz questão. Eu tô com ela. Olha o pitão aqui. Bom, 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 bom. Que bom, vai pra safe, velho. Pô, mano, é uma resenha. Amor de Deus. Eu vou pegar o caminho. Espera, espera, espera. Aí tá a resposta. Não é o que, mano? Olha o Wittman que tá. Só porque eu dropei minha melee. Gabriela, é fogo, viu Rain? Vai lá, Patrô. Rain, vai ter que sair. Eita, cara! Não vai! É isso aí! Eita! 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 Mas eu não sei nem como é que eu ativei ela! O cabelo da Rochelle bateu na cara dela! Nas tranças! Ela passou aí... A Gabriela falou que tu me chamou de que Rochelle? De que? Volta aqui! Passou cantando... Agora vou de militar! Ok! O que é isso? Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! Fica boa, gente! Ai, meu Deus! Tá vendo ali o gordo? Tá aqui, Raíl! Tá aqui comigo? Tô vendo ele! Com certeza! Olha! Eu desculpe, Rochelle! O que o que você está falando? Oh, sim! O que você está fazendo? Eu não sei! Eu não sei o que você está falando, Raíl! Não, não! O que você está fazendo? Ah, mano! Esse é eu! Mano! Toma! Vai! Ah, Brindes, Brindes! Gabriel ali! Atenção! Eu assisti a uma dele, mano. Ei, se alguém assiste meu detesto, eu vou te heal. Eu falei... Pô, porque ele não deu no reggae na mira do down? Se eu estivesse no reggae, você não teria matado ele. Mas, porra, essa é a minhaninga. Respeita. Com alguns paddões de pedaço. Cuidado. Atençãoção. Ah, é vivo ainda aí. Ai, dinheirou o chão. LOL! Ah, dá a dinheirinho. Ah, vai segurar ele. Ficou fazendo isso, ficou avançado. Ficou recolhendo ela. Sai. Olha. Ó o bairro, tá daqui da praia. Sai daí a frente também. Eita, raia não, raia é pecado. Aí foi pecado daquilo. Olha o tanque, raia. Nossa, é correto. Mano, ainda tava vindo zumbi, velho. Eita, raia. Ok, espalha o chão. Não, eu entrei no lugar que não dá pra... Não, eu estou abaixo. Nossa, a raia entregou o ouro aqui, puta. Deixa eu ver se eu consigo dar um valé nele. Pra te levantar... Não! Não, eu estou abaixo. Não! Não! Não, não! Não! Não, não. Não, não. Não! 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 Não. Agora entregou de vez. Hum, tanto é desses, né? Se fizer esse movimento duas vezes, e não me acertar a pedra aqui, tem nada. Vamos decidir fazer o mesmo movimento. Interessante. A pedra não passa aqui. Que estranho. Não, não. Hum, é o tanque. Sabia que uma hora tem um pedra, sabe? Saia, eu preciso de um apoio. É o tanque. Sabia que uma hora é tão pedra, sabe? Eu preciso de uma ajuda. Nossa, rapaz. Oxi, cai essa canagem, olha o barril. Boa! Oh cara, tudo bem, você jogou um barril em mim e me deixou amarelo e desbalanceado. Não, eu tenho você de volta. Sim, você está certo? Um dia de novo, cara. Ei, você vai me acompanhar. Eu tenho uma ilha. Hum, isso me ajuda bem. Caramba, tem dois caminhos aqui e eu fui pelo mais certo, olha. Para não dizer o contrário. Caramba, eu fiz o impossível ali que era levantar e o Raik falou, eu vou de novo, foi fácil ele levantar. Vamos ver se foi só. Pá, olha o smoke na de Raik. Ah, ele mirou ninguém, eu falei, ele está muito bem. Não vale, velho. Não, não. Eu não sei onde é que está escutado. É um milho. Ah, cara. Eu vi o smoke, o smoke eu só cortei, não matei não. Ah, ele me puxou. Não joga aqui. Para aí. Vamos refazer agora. Ah, eu não lembro de você as minhas orações, mano. Ah, agora a gente teve motivo para os dois da outra vez. Ah, agora a gente teve motivo para os dois da outra vez. A gente levou os dois da outra vez. A gente usou para o propósito também. Nada a ver. Não vai ajudar aqui. Uma mola toque aí. Ah, fora dessa vez. Ah, ah. Jockey! Ah, eu não fui para a porta. Eu vou pegar algumas dessas rodas de fogo. Molotão. Ah, ah! Ah! Vamos pegar algumas dessas rodas de fogo. Fica pronta! Fica pronta! Fica pronta! Fica pronta! Fica pronta! Fica pronta! Acho que deixei um kit pra trás Ah o Arevas Tem sempre os da safe mesmo Olha a tutia Gabriela Olha o Heater Fazer maldade Eu vi isso aí Eu vi o galão no pé da Gabriela ali Ela até tirou a mão da cara deixa eu solto pra passar ela já meu deus e agora eu não vai fazer isso não tô na faz nada para ti eu falei que o botafogo é virou contra o Bragantino vai o botafogo agora é minha vez eu vou deixar você sair na frente e vou virar é o botafogo também pode ser campeão aí depois dessa vitória aí eles podem ele virou no finalzinho primeiro tempo e eles podem agora criar o psicológico necessário para tão dizendo que o novo time deles vai ser o Thiago no oi técnico do Atlético Paranaense é o Thiago Nunes é isso mesmo Thiago Nunes olha já passou o Palmeiras aqui por causa número de vitórias ó se continuar esse aqui tem um julgamento ainda ó vai começar o segundo tempo já já começou na velha tá com 30 minutinhos é o que ainda tem jogo então uma força eles viraram muito rápido véi o é da hora da a eternidade se vai cair a gente tá sem derfile agora pelo menos ter bicho ficar enquilada se acertar a gabriel eu te incapacito ratinha tem derfile não A gente já sabe o trajeto, já sabe que não tem it ali no fundo. Vamos direto. Se alguém é order, a gente para. Toma. Nossa, eu vi tremendo o psiquiatra do tanque spawnando ali mesmo. Eu já olhei para o lado ali. Ah, explosiva, como eu te amo. Mano, é muito quebrado. Eu tirei ele de tipo a explosiva e passei a milho. Abraço. Eu acho que tem o resto da explosiva que eu tinha. Dessa vez não veio galão, Rai. Eu acho. Veio, veio sim. É fixa aquela praga ali, mano. Só pode, né? Oh, é, mano. Eu vi vagabundo. Olha. Tu sobe aí ou eu subi? Ah, tu já... Pode sober, hein? Ó, eu peguei aqui e aí depois eu subi, ó. Pronto. Parece que pega na cabeça do subar, mas não pega. Eu vou deixar o galão já aqui, ó. Não, não, não. Ah, eu vou deixar o galão já aqui. Ah, eu vou deixar o galão já aqui. Eu vi que não tava ali em cima e eu falei... Ah, eu vou deixar o galão já aqui. Aí eu fui na pontinha pra ver se tava lá. É tudo certo. Você não pode matar ela. Ah, eu vou deixar o galão já aqui. Ei, não me sinto bem? Não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Não, não me sinto bem. Cuidado! Boa em torno! Vamos fazer o raio. Apanha para aí. Eu preciso ir para cá. Ei! O raio tomou na orelha. Tem pilha lá. Ainda bem que tu sabe. É... Na... na frente. Aqui, se tu cair, tu volta tudo. Tem, tem. Tem não. Do nosso lado, não tem não. Zumbi, zumbi, zumbi... Mais zumbi. Tem não. Tá bom. Pode bater, mano. Porque a gente tá pegando, né? Faz vontade. Mano, nós... Ei, olhe. Jesus, não! Tá, já tô vendo ele aqui. Tô com um galão aqui. Tô com um galão aqui. Eu vim pelo lado de cá, viu? Pela direita. Tô legal. Tô legal. Tô legal. Vai lá. Ai, não tô com nada. Ai, não tô com nada. Ai, não tô com nada. Ele não sobe ai. Pô, é pra sacanagem. Põe, aí tá perto. Aí, ela tá chegando. Você não podia parar. Você não podia parar. Mas a gente entrou. Não, tu ainda entrou na minha frente. É. Ele entrou na frente. E ainda tinha que recarregar. Não tem essa aqui, vai me roubar pra cima. Uma idade vai durir se eu tô roubar essa. Ah, de fato. Só pro machado. E o rack tá de machete, é isso. Ah, não, eu vou de machete mesmo. Belmer! Belmer! Não recua não, tô aqui do teu lado, cabelo. Mata tudo aí, mano. Os monstros do céu só... Mano. Caralho! 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 Olha o julgador! Caralho! O que você tá fazendo? Isso é melhor. Você acabou aí. Ah, é. Já bem que eu coro aí, é isso? Eu quero que você tenha isso. Caralho! Eu não da honra de passeio pra te ajudar bem nessa vez. Eu tava com a arma na mão. Olha o zumbi aí, ó. Escuta! Ac surveys. Tá corpido? Confira? Chama. Esse tempo todo, velho. Caralho. Cora pita dental, têra pita. Da outra vez, a gente não conseguiu guarda nem uma babae, né? Ah, tem duas poiva eventos agora. Eita porra Tá acontecendo uma vara no raio ali rapaz Lá ele, lá ele Lá ele funcionou mesmo Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Muita! Coloque-me, por favor Não Não estou bem Eu estou morto 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 Mas eu acho que os dois lugares se encontram Não se encontra não? Já não mesmo aí É, aqui ó Tu está ali? Vou ativar logo lá Uai, dá para descer por aqui Dá, dá O que é isso aqui dá? Não, não Não Quando abrir aqui eu vou jogar mais Ó ó Agora não jogo mais não Não... Não, já dá para subir Agora não tem zoom É, agora não tem zoom Não tem tanto zoom É, agora não tem zoom É, eu sei que vamos continuar eu ia ficar meu irmão, eu ia ficar porque eu já tinha descido, não tinha como voltar mais ali ali era abraço mano, quando eu botei a baile na mão, eu só vi o bumbum eu falei, ih rapaz, ih rapaz é bom, na verdade hum, é sobre isso resgate onde é que tu segura o resgate, Haku, quando você segura a primeira vez ah, tu nunca caiu o resgate nem lembre de esse mapa oh yeah, mas segurar, segurar não tem muito problema sim, sim, oligades ai, cara, isso é bem bonita de aqui não, mano não, mano eu não posso fazer, mano que puxa, mano vai haver o tank-bite que vai ter lá no coisa pra abrir o quadro e puxa ai mas que eu vi o tank-bite que vai ter ali agora tá aquilo que eu puxei os zumbis, tudo tomando o bumbum Ei, nós vamos precisar de isso. O que é isso? Oh, sim. Hum! Oh, sim. Hum! O resgate é ali, Rai. Está ligado, né? O Rai quer fazer haste. Pensando que dá pra fazer isso também. Passa uma pilha no cara dele. Obrigado, eu tenho uma. Eita, Rai do céu. Vai brigar com o zumbi com a pilha na mão, aí não dá. O resgate é aonde? É aqui, ó. Tem pra cá. Não, você não pula daqui, né? Tanto não é louco fazer isso. É aí mesmo, né? É igual de esporte ali em cima. Não sei se o cara corrigiu, se o cara manda as caixas. É, tu fica muito exposto também. É melhor segurar ela lá, que tu vê tudo lá debaixo. Olha isso, mano. Eu passei por três bairros. Mas aqui não tem exposição nenhuma. Aqui, ó. Eles spawnam e desligam. Se for gol de esporte, a gente vai ter que correr, Rai. 10.000 Barler, hein? Já joga só um. Tem uma embaixo da gente aqui, ó. Vamos ativar lá então. Olha o zumbi lá paradão, ó. Na praia. Reloadado! Sabe onde é que ativa? Lá em cima, ó. Lá naquele farol. Lá naquele farol. E morando lá. Aqui magna seria o mais boa, véi. Mas... Vou ficar... Eu acho que vou ficar... Weapons. Não, vou ficar de baia. Melhor, vou ficar de mulo. Ah, dá pra ativar... Pra defender a gente em cima também. Então, é lá que eu seguro. É que eu perguntei pra ti onde a gente segura, porque eu já sabia que a gente não pegou. Será que esse aqui não pega? Wtf ele é boa. Ahn... É magna. Deixa eu falar aí. Mano, eu vou segurar e você vem de magna. É perigo, é perigo. Mas... É perigoso isso. Caralho, é lá em cima mesmo. É que eu tô vendo você subindo aí. É, macho. Dá pra defender aí. Onde você tá? É meu e o que? Ahn que eu acho que é meu e o que? Não tem um aoento, até uma vez mais de uma vez mais. E você passa a ver uma vez mais de uma vez mais de uma vez mais de uma vez mais? Não, não. Eu acho que é bom. Consigui logo. Volte a jugar. Não, não. Estou limpando a imagem aqui para... Para não ter suporte quando estiver voltando. Então eu vou pra aí. Espere aí. Fale. Vem logo. Tem um aoento pro Carlinhos ainda. Dá pra tu vir... Apreciar a brisa. Tão três atrás. Onde você está na casa? Nã. Ewan, cobre-me, por favor! Oh, sim! Ewan, cobre-me, por favor! Ewan, cobre-me! 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 Mano! Apoie-me, eu vou me apagar. Reloado! Apoie-me! 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 Eu sabia que foi para sobrar essa cadeira, ele está me atrapalhando. Ele está com uma pilha de emergência, eu sou madrana. Em cima é bom que... Não, eu tenho já um passe para cobrir aqui, eu sou... Não, é porque lá em cima, um trava um lugar e o outro só mata a ordem, então aqui é um passe que consegue seguir. Aqui dá mais emoção. Tu vê os bichos dando uma volta absurda. Isso que eu perdi, amado, o machado eu dropei lá onde tu te jogou. Caralho, eu fiz o viado da pedra, achei que dava para ficar ali atrás. Só ouvir a escorregada. O Jock está aqui embaixo, fingindo que está bovado. Eu espero que os tanques spawnem perto um do outro. Se spawnar um em cada ponta, tem chance de tomar uma pedrada de graça. Eu espero os dois subir. Jock está aqui embaixo. É... É... É o Jock chegou. Tua melee está engraçada, velho. Eu coloco ela na mão e fico apertando, apertando, apertando. A gente vai se derrubar do seu lado, velho. Está na minha cabeça, que eu vou ter que encostar nele. Tomar que ele não deu uma pré-carga. Ah, eu tô vendo. Vou pôr ele. Por aí, ele não vive vivo ainda. Como que tá aqui de pé? Eu posso descer. Bota ele, cara. Bota ele. E você não se descer. E você não se descer. Você não se descer. Ah, eu vou pegar a pedra na NITHAG. Ah, eu vou pegar a pedra na NITHAG. É, eu dei a volta e confiei que... Bicho, tem que puxar esse que não tá mirando perto de mim. Ah, eu marro com dois mirando perto de mim. Eu vou descer, Harry. É, eu tenho que descer, senão... Não, é por... Ó, o espirador aqui. Não, tira. Eu quero é separar eles. Eu quero é separar eles, mano. Não, eu vou puxar o que dá com fogo, ó. O outro tá com fogo e tá morrendo. Ai, ai, ai! O mundo deu a pedra. Ele deu a pedra em mim, velho. Tosse pra aquele tanque que tá pegando fogo morrer ou não apagar, velho. Nossa Senhora, eu tô meio enferrado aqui. É, eu pensei que eu tenho que tá com você. Eu tenho que mirar na pedra em mim. Ih, velho, esse corpo... Morreu, mas... Aí, morreu. Nice, isso que eu queria. Eu queria só que o teu morresse. Eu tava ganhando tempo. Só pro teu morrer aqui, Harry. Não tem problema em mim. Ei, pegue sua assa agora! Vamos lá! É que eu tenho que lasc... Oh, é que eu tenho que lasc... É que eu tenho que lasc... Vou errar o Faile pra pegar uma baia. Vou pegar a minha baia que eu dropei lá em cima. Vou pegar a minha baia que eu dropei lá em cima. Lembrando que o balão demora uma vida pra chegar, então eu não vou nem jogar baia muito surpresa não. Eu tô pegando um barão com fogo. Tem alguém que esperar? Eu tenho uma healing. Bé, muito, muito melhor agora. Onde está você aqui? Matei o Hunter O burro em cima de você? Debaixo É, tem baixo É, tem baixo É, o tanque está subindo ali Estou esperando é o balão, é o tanque O balão, olha o tanque subiu já aqui Está bem aqui já Desce Ele roubando Está aqui a bala no... Aí já foi Vai embora Oh, eu preciso de ajuda Eu preciso saber que o Hague vai fazer a arte Já está aqui a bala no tanque Mesmo que tu não está a casa, eu estava com a pipe Eu fiquei com a pipe justamente de emergência Tu não conseguisse tacar a bala a tempo Eu só esperei o tanque Eu estava de olho no balão, não era no tanque Tanque whatever Quando eu vi que o balão estava aperto Fala de balão Desce Batei um lanchezinho agora É louco, mas perdi essa daí não Ainda mais, ela não é longa, mas pô E é fácil Olha o tanque na água ali atrás do hélice Menino, quase não caí 9 em cá para pegar comida É Cacete Eu fiquei com 0 em cá porque todas as vezes que eu quase caí foi pios Lembra aquela lá que tu te prendeu com o tanque? Que eu te levantei Nas prateleiras Falei tomara que o Hague fique quietinho lá que eu vou puxar o tanque Eu puxo o tanque e lavo meu Hague atrás do tanque Lá foi eu Toma Caiu de novo Caralho 3 em cá foi aqueles 3 fogamiga ali do derro Peraí que eu vou te derrubar Puff Foi na outra tentativa de proposital Não foi nem nessa Caralho Comer uma coisinha aqui, rapidão Ah cara, deixa eu ver, eu quero ver quanto é que tá o jogo, véi Não tô acreditando que o Botafogo virou logo contra o Bragantino na casa do Braga, véi